Música Comecinho de jogo no Pacaemu, temperatura 30 graus em São Paulo Robertinho Mona Bateu o André para fora Vale a pena fazer um pequeno resumo da Copa até aqui, Góes Em 72 jogos foram marcados 192 gols, média de 2,8 gols por jogo O ataque mais positivo do Corinthians, 19 gols, a defesa menos vazada do São Paulo, 2 gols Olha o Jameli ainda, o Jameli Preparou a jogada, o São Paulo chegando de trás Bateu roupa o Marcos, pegou em definitivo Pois não Cacá E completando o artilheiro até aqui, é o Jardel do Vasco da Gama, 8 gols Tô certo Cacá, olha o São Paulo Deixou por ali André, ainda vantagem do São Paulo Bola enfiado no meio, no meio a chance de Toninho, completou mal Tá difícil comprar, atleta formado Muito dinheiro, olha o Jameli Abreu o Jameli, lançou na esquerda, chegando André, fechando no meio em busca do KT Ainda Jameli, devolve Gino, recuperação do São Paulo Pereira trabalhou na esquerda, marcado em perimento ao Vale, no Vale 2 do São Paulo em perimento 16 de jogo, etapa inicial Jameli Jameli, Jameli tocou e o gol Belo giro de Jameli Foi lançado ali no interior da pequena área do São Paulo, do Corinthians Ficou parado o Marcos Ele girou rápido Um tiro fulminante para marcar A 17 minutos, etapa inicial, primeiro gol do São Paulo São Paulo sai na frente no Pacaembu 1 a 0, Jameli sobre o Corinthians Não é à toa que o Michel tinha chamado a atenção para esse Jameli, garoto que tá aí Ele é muito habilidoso Ele brigou com o zagueiro do Corinthians A entrada do Embu sobre o Jameli Aí o Ergos Ricardinho Colocado à frente do Marcos Vai na fita sobre o Bares Daí da Marcos Cruzou, lançou no meio Fabinho vai girar, tentou a fita sobre o Mona Uma jogada belíssima de efeito Veio o Corinthians a pressão em boa Riscou Pavão cobrando Jameli cabeceando Desviando o Marcos para o escanteio Que perigo nessa bola Que aparentemente não oferecia Nenhum risco para o São Paulo Veja outra vez Outra Corinthians Bola recuada Pavão recebeu Atenção, pode arriscar Marcos defendeu Soltou e recuperou Bom, quem tá no setor das equivancadas Quase metade da torcida do Corinthians Olha o Corinthians O Corinthians O Corinthians Passa no gol Bateu Defendeu Soltou o Rogério Impressionante essa investida do Corinthians A bela defesa de Rogério Pintou aí o gol de empate para o Corinthians Esse goleiro Rogério foi muito elogiado pelo Valdir de Moraes Que é treinador de goleiros do São Paulo O Valdir considera que o Rogério É o melhor goleiro da Copa Junto com o Pimentel do Vasco E o Díder do Vitória Parece que o Díder do Vitória É fora de série Já foi colocado inclusive para a seleção brasileira Olha o São Paulo chegando Atenção, o Robertinho pode marcar Sai o goleiro A bola vai entrando Vai entrando Gol Catê depois da jogada sensacional de Robertinho Tocou-se, atrapalhou o André na tentativa de devolução Apareceu o Catê conferindo diante do gol desguardecido de Marcos Veja outra vez André foi, deixou, agora passou por ele Ficou ali afoito Devolve, não devolve Apareceu o Catê tocando profundo da rede Aí é descido espertíssimo de Robertinho Corinthians 0 São Paulo faz o segundo gol No Pacaembu 34 minutos São Paulo 2x0 Hermes Fabinho Hermes chegou Atenção, pode tocar Achou E o gol Marques Bola enfiada Em profundidade Hermes tocou Bola rasteirinha Concluiu Marques O goleador do Corinthians Festa no Pacaembu Na torcida corintiana Aí está a comemoração do gol Outra vez para você conferir a presença De Marques Com Moura tentando atrapalhar Lá vem o Corinthians Lá vem o Corinthians Para a empiada Marques trabalhou Atenção Pintou o gol Defendeu o Rogério Chegou o Fabinho Chegou tarde Devolução de Marese Toninho André à frente Ainda Toninho Ainda Toninho Pavão Tocou E é terceira ou quarta vez Que o Pavão fica livre Ali na boca da área do Corinthians 43 e 30 2 a 1 A vantagem do São Paulo Sobre o Corinthians Continua acreditando Bola lançada No meio Passou Caso uma certa pressão É um grupo de torcedores Ali no Naquele hall de entrada Do Pacaembu Entrada principal Do Pacaembu Ricardinho Ricardinho Vai levando Evitou demais Pode alcançar Tentou Evitou Bola desviada Escanteio Levando Hermes Levando Hermes Marques Hermes Olha a cabelinha O Xanel Que é seu Marques Porque o Pacaembu Marques Faz o seu segundo gol Na partida Indecisão Do miolo Da defesa Do São Paulo Marques Não perdoou Faturou Saiu na jogada Falha de Nelson Falha de Marese Ficou o pavão Bateu Como quis Marques Estava fora do gol Rogério Aí está o empate Do Corinthians Jameli Ficou o Hermes Descendo Jameli Lançou Para a esquerda Toninha Atenção Bola enfiada André Cruzou Lançou No meio Marques desviou KT completou Não, não valeu Não valeu Marques já marcava Alguma coisa Ali embaixo Não valeu Quando o KT completou Mas deu o pênalti O que ele deu Seu sinal Está dando o pênalti É o banco São Paulo Está pensejando Pela pressão Dos jogadores Do Corinthians Ele marcou o pênalti Mas a bola Entrou Chutada pelo KT Não valeu O gol Valeu o pênalti Na meia lua Da grande área Jameli Toma posição No meio do gol Marques Autoriza o atro Partiu Jameli Bateu E o gol Jameli Cobrando Pênalti Faz a festa Com os companheiros Diante da torcida Do São Paulo No tobogã Bateu bem Marques foi No canto certo Mas a bola ganhou A velocidade Foi com uma violência Incrível Parece que vem Cartão vermelho Parece que tem Cartão vermelho O Kaká Foi para alguém Do Corinthians Que continua reclamando Não sei não Não sei se foi Para o próprio goleiro Marques Bola lançada No meio Chegando o São Paulo Tocando para fora Toninho Vai no mano a mano Contra o Embu Lançou Na direita KT Atenção Completou Marques para fora Aí o Pereira Colocado o Jameli Colocado o Toninho Aí o Toninho Levou Abracação do Gino Boa jogada Do KT Vai com tudo KT Linha de fundo Cruzou Jameli Pode marcar De cocanhar Não sai o gol Do São Paulo Jogada de tirar o chapéu O KT É um verdadeiro Garrincha Hoje Boa bola Enfiado no meio Robertinho Atenção Pode marcar Saiu o goleiro Ainda o Robertinho Ficou sem chance Saiu bem Agora o Marcos Evitou o gol Do São Paulo Que seria o quarto Todo o banco Do São Paulo Ali nervoso Jogadores Abrem os braços Levantam os braços Reclamando Nessa jogada errada De Pereira Bola no meio Bola no meio Rogério saiu Pegou o soco dela A chance do empate E aí Empata o Corinthians Caio Número 15 Exatamente Há 30 minutos Empata Caio A partida Sensacional A pressão Era todinha A pressão Era todinha 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 No São Paulo Num contra-ataque Do Corinthians Depois de uma jogada Errada de Pereira Embu recebeu Veja aí outra vez A sobra de Caio Bateu Qualquer escuro Agora Cate Sempre o perigo Jamel A atenção Tocu E o gol Jamel Desconta Faz o teu Terceiro gol Na partida Passa a frente O São Paulo 4 a 3 Diante do Corinthians Nesta decisão Realmente Sensacional Ninguém sabe O que vai acontecer Jamel Festeja agora Dirigindo-se A torcida Tricolor No tobogã No Pacaembu Veja aí outra vez A bela pinta Bola lançada Jamel Tocou Marcos Foi Bola Passou Por ele Por baixo E aí está O quarto gol Do São Paulo Olha que esse Jamel É um craque Tem um futuro Grande pela frente Não há menor dúvida Mas mais uma vez O KT Fez uma grande jogada E agora um corre-corre-corra Ali na arquibancada No lado Tremendo na torcida Do Corinthians É Acaba a decisão Acaba a decisão Da Copa São Paulo De futebol Júnior São Paulo 4 Corinthians 3 São Paulo Campeão Pela primeira vez Desta importantíssima competição O Capulista O rolou pra Capul Pra Raí Pro gol E Que Gol Desta importantíssima competição A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL